Fala Feliz, Tio Guedes, é uma mãozinha, já sabe que vai ter fundamento no vídeo, é um vídeo com propósito, para te ajudar, eu tinha deixado o óculos aqui para fazer um lado mais intelectual, mas eu esqueci ele ali, também não vou levantar agora para fazer isso, era só um humor, não que eu não precise, estou fugindo do oftalmo já, já estou ficando meio ceguinho, legenda para acompanhar está difícil, mas é nós, fica sossegado. Vamos falar da Nex 300 irmão, comparando com a Phaser 250 e com a Twister, conforme vocês limpando a corrente, não chegamos a 3 mil, o que que aconteceu, 3 mil likes, então vamos lá, se inscreve no canal, deixa o seu like aqui, eu gostaria de pedir gentilmente que a gente aconçasse os 3 mil likes, porque me ajuda, é gostoso, eu sinto uma ereção quando eu vejo 3 mil likes, então se você quiser que eu tenha ereções, me dá 3 mil likes, se você não quer que eu não tenha ereções, eu vou ter mesmo assim, mas não em relação ao like. Eu comparei a Twister com a Phaser e cheguei no veredito da Phaser e agora vou comparar com a Nex e talvez eu possa manter o meu veredito ou mudar o meu veredito conforme as informações que eu vou acrescentar e colocar aqui de fato. Em relação ao Twister teve muita gente que falou assim, ô você colocou o peso errado, não está errado, são 135 quilos a seco ou 137 quilos a seco ABS, a Twister, tá? Então não está errado, eu vou ter que falar das 3 de novo, mas eu separei alguns itens aqui para ser um pouco mais rápido do que eu presto atenção, porque assim senhores, vamos lá, vocês não tiveram acesso ao moto, beleza? Tá, tudo bem, você vai procurar na internet, hoje tem a ferramenta, eu vou assistir alguns reviews no YouTube lá, tá ótimo, faça isso e tal. Então, o que você tem para te ajudar no quesito ficha técnica? Eu sei que é um saco e tal, claro que quando você vê que ela vai alaria lá, você fala puta, está 22 cavalos no motor, é sempre diferente do que está na roda, tá? Perde aí, dependendo de moto, perde 15%, perde 10%, perde 8%, mas no mínimo 8% sempre as motos perdem em relação ao virabrequim da roda, e assim é. Bom, a primeira coisa, falando de motor, eu estou com as 3 fichas abertas aqui, é o seguinte, na Phaser eu vou fazer uma soma do etanóis com a gasolina, beleza? Então, se no gasolina tem 21.3 e no etanóis ela tem 21.4, 21.5, vamos falar que ela tem 21.4, vai? E a Twister tem 22.4 e 22.6 no alto, não é isso? Deixa eu confirmar aqui, 22.4 e 22.6 no alto, então vamos colocar 22.5 aqui. E a Nex 27, tá? Um ponto negativo em relação às outras duas motos da Nex, é que ela só é gasolina e as outras duas é flex, tá? Então, quem procura a economia aí e usa álcool algumas vezes ou direto, a Nex não tem opção flex, tá? Então, talvez seja um quesito aí que possa ser determinante para você, beleza? Então, a gente tem um ponto para Phaser e um ponto para Twister e vamos colocar aqui zero para a Nex, tá? Beleza. Só que aí tem o seguinte, a Nex tem 27 cavalos, aí qual que é o lance? Você fala, pô, 27 cavalos, né? Calma aí, você tem que se atentar com o peso, beleza? Beleza. Qual que é o peso da Honda? O peso da Honda, vocês vão pegar com ABS ou sem ABS? Vamos pegar o filho das duas? Então, 136, que 135 sem ABS e 17 com ABS, 136, então tá, 136 peso da Honda, beleza? Tá. Aí nós temos na Honda 16,5 litros de gasolina, mais óleo de motor que é 1,8, fluido de freio, suspensão, óleo de suspensão, lá, 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 lá. Aí vamos colocar 16,5 mais 2 litros aí com todos os fluidos, beleza? Beleza. Calculador aqui, que também não sou obrigado, no colégio, você que tá no colégio, você faça a mão, tá? É importante tirar a cabeça. Quando você ficar mais velho, que a cabeça já tá cheia de problema, a conta não pode ser um problema. Errar por conta já não é mais, você não pode se permitir por isso, por isso é o auxílio da calculadora. Não é que você ficou vagabundo, é só que você tem muita conta. Luz, água, celular, internet, parcela, dívida. 136 mais 16,5 mais 2, então ela foi pra um peso total de 154 quilos, a Twister, beleza? Beleza. 154 quilos dividido por 22,5, que seria a média de cavalo que a gente fez, ela vai empurrar 6, então um cavalo empurra 6 quilos e 86, beleza na Twister? Na Fazer, ela já tem 139 cheinha, beleza? Beleza. 139 dividido por 21,4 dá 6 quilos e 96, beleza? Muito bem. Então, por 100 gramas, a Twister é a melhor, porque empurra mais, mas 100 gramas, compra um queijinho fatiado, 100 gramas, vê quanto que dá. É nada, né, irmão? Geralmente, quando você vai no banheiro, você caga 300. Você já fez isso? De se pesar antes de ir no banheiro e depois? Compra uma balancinha digital, põe em casa e você vai... E a Nex, temos aí um belo peso, tá? A Nex, ela tem um peso maravilhoso, é aquela gorda de luxo. Veja você, 14 litros de combustível, certo? Certo. Só que não para por aí. Vamos ter que colocar óleo de motor, fluídos de freio, lá, 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 lá. E ela é refrigeração líquida. E vou falar mais aqui entre nós, tá? Talvez, agora, a CBT-Ventas mudou, né? Refrigeração líquida. Talvez, quebre menos, cabeçote. Refrigeração líquida é importantíssima. Aliás, motos de alta cilindrada e de grifo, refrigeração líquida. É óbvio. Então, refrigeração líquida é fantástico com uma moto pequena, inclusive. Tá? Então, é um peso que se sobressai. Mas, na minha opinião, é luxo. Beleza? Então, volto a dizer. Talvez agora, com a refrigeração líquida na CB309, que saiu lá nos Estados Unidos. Acho que foi nos Estados Unidos a matéria que eu me recordo agora. Pare a trinca de cabeçote. Porque esquenta, irmão, essas motinhas. 1,67 mais 14. Mais uns 2 litros de óleo, multimotor, fluido e freirados lá. Vamos colocar mais 1,5 de radiador aí. Pode ser 1, mas vamos colocar 1,5. Vou pra mais. Dividido por 27 cavalinhos. Nós temos aqui 6,83. Só que isso, no papel, você vê que é uma moto mais pesada. Porém, a cavalaria do motor compensa. E aí, a situação é tão boa quanto as duas. Claro que em manobra, maniabilidade, ela é mais pesada. Porque eu senti isso também. Só que de motor, isso eu falo de motor. Estava com 300 km na moto. Mas eu acredito que chega ao seu 160, 162 aí. Claro que já está esbulando acima do 150. Está uma esbulação. Mas assim, chega ao seu 162, 160. Então, o motor da Nex, ele é melhor. Tanto que o da Fazer quanto o da Twister. Então, eu vou colocar um ponto aqui pro motor da Nex. E vou zerar as duas. Por quê? Porque eu estou comparando elas com a Nex. Foi o que vocês pediram. Tem um comparativo depois de uma com a outra lá. Que eu pontuei cada uma. Aliás, a Nex também tem 6 marchas, pra quem gosta. Então, o ponto aqui de motorização vai pra Nex. Enfim, ela tem um peso a mais. Mas esse peso é compensado pelo motor. Então, eu posso dizer que... Eu vou zerar aqui o peso dela por ser 167. O peso da Nex. E vou deixar um ponto pra Twister e um ponto pra Fazer. Beleza? Freios. Freios. Te falo que a frenagem que eu fiz com a Nex foi o conjunto de freio mais eficiente das três. Tá? Eu gostei da Nex. Depois eu gostei da Fazer. Depois eu gostei da Twister. Então, o meu ponto de frenagem. Aliás, o disco também, se não me engano, é 287. 287. Enquanto o da Fazer era 282. E o da Twister era 276. Então, assim. Disco maior. Mais produto de frenagem. Logo, eu vou colocar um ponto pra Nex. E vou zerar a Twister e a Fazer. Suspa. Suspa dela é uma coisa que ela ficou gostosa pela moto que é. Talvez pelo trabalho de entre-eixo dela que eu vou chegar nesse detalhe. Mas, em números, ela não é tão eficiente. Por quê? Nas outras duas eu tenho 130 milímetros de curso. Essa eu tenho 125 dianteiro. A Fazer eu tenho 41 milímetros. A outra eu tenho 37. Essa também eu tenho 37, salvo engano. E eu não anotei aqui. Burrico. Mas, não é 41 milímetros, porque da Fazer eu lembro que era mais grossa. Então, de suspensão dianteira, no conjunto, quando eu pilotei lá, eu senti uma moto firme. Tá subindo. É isso aqui. Agua com gás. A tocada sadia que eu fiz lá na estrada, tal, não sei o quê. Gostosíssima. Confortável a suspensão pra rua também. Achei confortável. Na pista. Se bem que ninguém leva essas motos pra pista. É muito difícil. Como eu falei no outro vídeo, é 1%. Explicando por que eu escolhi a Fazer. Mas, vamos supor que na pista, talvez, eu ia sentir um pouco mais... Uns chacoalhadas na suspensão da Nex, tá? Então, a suspensão da Nex dianteira é uma coisa que... Ela é muito boa pros urbanos, pra estrada, tal, tal, tal. Mas, se a gente fosse falar de performance entre as três... Eu vou ter que zerar a suspensão da Nex. Vou dar um pontinho aqui pra Twister e um pontinho pra Fazer. Eu sempre vou dar um 1 pra Twister e pra Fazer, porque eu tô comparando as duas contra ela, tá? Sei que é injustiça comparar as duas contra ela, mas é que eu já fiz o comparativo das duas de novo. Terceiro até a quarta vez. Muito bem. Aí, suspensão traseira. Tenho 110mm. Monomotorcida com regulagem, enquanto na Fazer eu tenho 120mm e na Twister eu tenho 108mm com aquelas duas molas, tá? Suspensão traseira eu achei muito boa. Copia muito bem. Eu senti uma moto tão boa nas três. Eu senti muito firme, muito boa, muito legal. Mas por 120mm de curso, a Fazer sobressaiu mais na traseira. Então eu vou colocar um ponto na Fazer, eu vou zerar a Twister e eu vou zerar a Nex aqui. Aí, onde eu vou ganhar esse ponto? Aerokeep. As duas são borrachas. Ela, zera e essa tem aerokeep. Então já tem um ponto aqui também, tá? Aerokeep não precisa falar nada. Nada a declarar sobre aerokeep. Aí, eu tenho uma distância de entre-eixo de 100mm e na Nex 1,335mm. Na Fazer, eu tenho... Eu acho que eu até anotei aqui em outro lugar e perdi também. Mas na Nex eu tenho 1,335mm. Na Fazer, eu tenho 1,360mm. Então a Fazer é maior entre-eixo. E na Twister, eu tenho 1,386mm, que é maior ainda. Então a Nex, ela é mais curta. Se ela tivesse um peso menor, seria a mais ágil das três. Porque quanto menor o entre-eixo, melhor de curva. Quanto maior o entre-eixo, mais estável de reta. Essa é a conta. Claro que tem todo um conjunto. Amontecedor, suspensão, ângulo de caster, tal, quadro. Mas no papel, eu estou falando tudo Diamond. Tudo Diamond. Menor o entre-eixo das duas, ela vai ser mais ágil. Mas ela vai ser menos ágil pelo excesso de peso dela. Beleza? E aí tem um outro negócio. O pneu dela, enquanto as duas são 110,70mm, na dianteira, a Nex também é. A Fazer, a Twister é 140mm. E a Nex é 130,70mm. Então é um pneu mais fino. Só que é Rosso 2 também. Então é um pneu mais fino, mas é melhor que o Sport Demon da Fazer. Pior que o da Twister, porque também é Rosso 2 e um pneu mais fino com esse excesso de peso. É justamente para deixar ela mais rápida, de mudança de trajetória e tal. Para equilibrar um pouco o conjunto, mas mesmo assim você sente um pouquinho. Então o pneu da Nex é excelente. É um Rosso 2. Agarra bem como a Twister. É menor, mas não significa que eu inclino menos com ela por causa desse pneu. Mas talvez por conta das pedaleiras, nenhuma delas eu levei até o limite. Acho que o da Fazer é um pouco mais equado. Talvez vai ser a que vai pegar por último no chão. A Twister e da Nex eu não sei. Mas o pneu 130 nessa moto é justificativa para ser mais rápida. Mas tem o menor entre-eixo. Então de entre-eixo eu vou dar um ponto também para a Nex, que é o menor, e vou zerar as duas. Mas aí de pneu eu vou dar um ponto para a Twister e um ponto para a Nex e vou zerar o da Fazer. Beleza? Muito bem. Agora tem a questão da concessionária. Então por exemplo, Honda tem mais concessionária que a Amarra e a Amarra tem mais concessionária que a Dafra. Então dependendo de onde você mora, você vai se ferrar com a concessionária. Agora, eu se for pensar por mim, eu tenho a Amarra Modos aqui do lado, que é a KTM e a Dafra. Tenho amizade com o Célio. Então eu estou bem servido. Então o quesito concessionária para mim, que estou em São Paulo, está lindo. Tem tanto na Francisco Morato quanto na João Dias. Agora, dependendo de onde você está do Brasil, aí isso é uma coisa que pesa bastante. Aí você precisa ver, tá? Mas eu não conheço nenhum caso de Nex que deu pau. Motinho aguenta. Inclusive da época da 250 também. Então é relativo. O verdadeiro cupim de ferro, muitas vezes, se não tiver visto oculto ou defeito de fabricação, é o próprio piloto que faz revisão quando quer, de jeito que quer e tal. Se eu tomei uma surpresa até com o Belo Belo, que não queria fazer, você imagina, né? Da onde eu vim fazendo isso, você imagina um cara que eu não coloco. Então é complicado. É bom você ter concessionária, se você gosta de fazer o kisuco com a moto, tirar até o osso dela, fazer ela sangrar. Em vez de sair óleo, sair sangue. Então é bom você ter uma concessionária na perna. Mas isso não é um problema pra mim, mas pode ser um problema pra várias. Então concessionária eu vou ter que dar um ponto pra Fazer, um ponto pra Twister e zero pra Nex por isso. Mas, se você é de São Paulo, amar o motos, vai lá, fala do... Inclusive, senhores, falem do Valcareca quando vocês forem na Motosprint. Tô lá na Motosprint, cara, aí chega o cara, tal, ô, você quer o... Puta, eu vi pelo seu... Durval, caraca, tal, tal, tal. E às vezes o cara não fala durante a loja. Fala lá. O galera aí que te dá uma condição melhor pra fazer alguma coisa de repente. Não sei. Mas é importante. Lembrando que, assim, eu não ganho comissão lá. Mas é importante pra que minha parceria seja promissora sempre. Ter esse, pô, vim pelo Durval, ó, fiz pelo Durval, etc e tal. Entendeu? Por quê? Porque isso fortifica a minha parceria. Me ajuda. E se me ajuda, com certeza vai ajudar vocês. Porque eu tô aqui pra ajudar. Claro que eu ganho dinheiro com o YouTube. É uma merreca. Agora, graças a Deus, aí deu 200 dólares. Esse último pagamento, 160 dólares. Mas, pô, esse mês deu 200 dólares. Fiquei até feliz. Mas, cara, é nada. O tesão que eu tenho aqui de fazer é muito maior do que o que eu recebo. E sabe amanhã um dia vai receber. Lógico, pô, pode ser. Que dera a Deus que aconteça isso. Mas essas parcerias que me seguram. Então é importante. E eu não trabalho comissão porque eu não tenho como acompanhar. E às vezes muita gente vai e também não fala o nome. Então fala lá, pô, vim pelo Durval, tal, não sei o quê. E mesmo porque também não quero competir com os vendedores da loja. Eu não quero criar porque vai ter muito cara que vai falar do Durval. Aí o cara fica, puta, mano, Durval, essa pôrra saiu pelo Durval. O cara lá, 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 lá. E começa a desviar, entendeu? Então eu não quero. Eu não compito com comissão, com nada. Minha parceria com os caras é outra. E, graças a Deus, todas elas foram fortes e felizes com o meu trabalho. E felizes principalmente com o retorno de vocês. Porque eu não tô aqui pra enganar ninguém e vocês sabem disso. Quem me acompanha, tenho certeza que sai. Até quem tá entrando no canal, só da minha forma de falar, já dá pra entender que não tem brincadeira, né, irmão? A brincadeira ela tem, mas confiável demais. Tá bom, filho? É isso. Bom, então, senhores, desculpa o Merchan, se inscrevam no canal. Aliás, eu falo isso porque é o seguinte, eu tô inscrito no canal da Full Power. E outro dia eu fui ver lá, eu tive que me inscrever de novo. E o vídeo que eu fiz, eu revi lá da CB650 que eu tinha mandado, eu tinha dado like e tinha subido meu like. Caralho, né? E aí eu coloquei o like de novo. Mas assim, porra, então se acontece comigo, imagina com você. Chega, vamos falar aqui. Então, senhores, o que eu quero dizer aqui? Que a Nex é uma excelente moto. Inclusive, tá muito competitiva na categoria. Aí você precisa ver, preço, tá? Tem gente que se trocou com pós-venda, pós-venda da Yamaha e Honda é melhor. Mas eu acredito que o preço da Nex é competitivo com as duas, tá? Manutenção, aí tem gente que falou que a Yamaha é cara, tem gente que falou da Honda, tal, não sei o que. Eu, infelizmente, não sei te falar. Tanto com o da Nex também, tá? Então, isso é uma coisa que eu pego aqui e peço desculpas até. Mas, cara, de motor, Nex, painel, Nex, peso, aí eu prefiro Yamaha e Honda. Suspensão, aí eu prefiro Yamaha e Honda, mais Yamaha. Freio, Nex. Conforto, Twister e Nex. Nex também é muito confortável. Pneu, Twister, Nex. Aerokeep, Nex. Então, entende? É muito... Mas, ó, por exemplo, que eu sei que vocês gostam que eu dou a minha opinião final. Vamos lá. Eu falei que no outro vídeo que eu ficaria com a Phaser. Ótimo. Então, eu ainda manteria a Phaser em primeiro pelas questões que eu falei de mudanças de suspensão que eu ia fazer pelo diâmetro maior, por mais curso na traseira, tal, pelo posicionamento mais Street Fighter que eu gosto e tal. Agora, se... Beleza, fiquei com a Phaser, tá? Mas entre Twister e Nex, cara, sinceramente, eu não sei. Eu não sei mesmo. Aliás, tem uma coisa que a Nex pode sobressair em relação às duas, tá? Porque isso foi uma coisa que aconteceu comigo. Eu tinha uma Speed 150, uma Dafa, tá? Chupa essa. Fiquei quatro anos com a hora e nunca me deu pau e o painel tinha marcador de marcha. Tomava pau de todas as motos, mas o painel tinha marcador de marcha. E uma vez eu esqueci a chave no contato, na rua. O morador de rua pegou a chave, bateu na empresa e falou, ó, esqueceram a chave da moto. Essa moto nunca foi roubada, irmão. Ninguém queria. Então, isso é uma coisa boa. Quem não dá pra fazer o seguro, roubo, furto, a Nex é uma excelente opção em cima da Yamaha e da Honda, tá? Então, assim, se eu falasse, puta, não vou pensar em pista, talvez até ficaria com a Nex, cara. Mas pensando em pista de fazer uns católicos, eu vou pra Phaser. Mas te falo que se esquecer pista, talvez eu ficaria com a Nex. Refrigeração à água, roubo, quem passou sabe como que é. Mas são três excelentes motos. Pô, a Twister com esse novo motor aí que aliviou bastante, principalmente atrito. Cara, puta, são três motos muito boas e aí depende do que você vai fazer. Mas vamos supor, pô, estrada. A Nex é melhor que as duas pra estrada. Vou trabalhar urbano ou uso álcool pra caraca? A Nex é pior que as duas porque no álcool não tem, enfim. Ah, cara, eu preciso de agilidade, contornar, tal, não sei o quê. Cara, acho que a Twister, por você tá mais ereto, talvez. E a forma do guidão dela, talvez ia ser boa pro corredor. Se bem que a Nex tem um espaço lá que passava bem no espelho também. Mas acho que a Twister vai ir melhor. Puta, a suspensão precisa de um apetitoso maior ali pra dar um xiquiri-quitim. Phaser é legal. Amor, mas a outra, vou ter que colocar ela aqui pro lá. A Nex já vem com ela o quê? Você entende? É muito louco, né? Filhos, eu acho que é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Espero que tenha te ajudado. Se você queria saber em relação agora a Nex pra essas duas. Cara, pode ficar tranquilo que a moto é muito boa. Lembrando que tem o cara que é fã da Honda, tem o cara que é fã da Yamaha, tem. Então, tirando o fanatismo, se você não teve experiência ruim assim como eu não tive com a Dafa, eu tinha uma Nex durante quatro anos. Não tinha nada, eu trocava óleo e filtro. E o óleo que eu colocava era qualquer um ainda. Quando eu tô de um vareitado, ó, luxo. Não andava, mas era luxo. Então, cara, pra mim, que a Nex é totalmente diferente de uma Speed, não tem nada a ver, assim como eu acho que a Apache quando vem também vai ser do caralho. É, aí eu pendi pra Phaser igual, pendi por causa das questões que eu falei. Mas, cara, a Nex Twitter tá empatado pra mim. E se não tirar em pista, as três ficam empatadas pra mim. Dependendo de como fosse melhor negociação ali, preço e tal, e principalmente questão de roubo, talvez eu ficaria com a Nex. Então, é, tudo depende. Eu não sou fã de marca. Eu sou fã da minha realidade. Entendeu? Quando eu escolho uma, não estou dizendo que as outras duas marcas são horríveis. Aliás, eu posso ter uma moto Kawasaki, eu posso ter uma Yamaha, posso ter uma Honda, posso ter uma KTM, posso ter uma Ducati, posso ter a moto que eu quiser. Porque quando eu tiver aqui um contato, fala assim, não, agora eu tenho um contrato com uma marca. Eu vou ser o primeiro a falar aqui no canal, falar, caralho, time, fechamos um contrato do caralho, é nóis, eu tô contratado aqui por essa marca e não sei o quê. Eu vou avisar vocês também. Como eu não tenho um contrato, eu escolho a marca que eu gosto. Beleza, filho? E qual que é a marca que eu gosto? A que me dá menos problema e vai me dar mais satisfação na análise geral. Um beijo em vossos. Dá 3 mil likes nessa porra. Não, vou sendo sério. Eu não venho mais. Zoeira.